Inspira, e solta o ar. Inspira, solta o ar. Como é bom sentir o ar, como é gostoso. A gente não percebe no dia a dia, porque é uma atividade natural. Puxa o ar. Sente, solta o ar. Sente, olha que gostoso quando o ar entra pelo nariz, invade, vai lá dentro. Não dá uma tranquilidade? Não dá aquela sensação de paz? Aquela sensação gostosa? Presta atenção, assim a gente tem que desacelerar. Eu sempre venho falando nos meus vídeos a importância de parar um pouco, desacelerar, aquietar a mente. Quando a gente aquieta a nossa mente, reflete o melhor no corpo. É simples, mas tem que fazer, senão a gente fica naquela correria. Vai lá, de novo. Presta atenção, faz comigo, sem pressa. Vamos lá, sente, sente e perceba. Vai. Solta. Veja como é gostoso este momento que é só seu. Este bem que você está fazendo é só seu. Agora é na hora de ter pressa. Desliga de tudo. É só aqui comigo. Vamos ficar até o final para ver a diferença. E coloque no dia a dia, seja regular. Mais uma. Bem gostoso. Puxa bastante ar. Solta. Que delícia. Que gostoso. Agora, a gente vai subir o braço. Desce o braço. Subiu o braço, puxa o ar. Desceu o braço, solta o ar. O ombro te incomodou? Não precisa fazer tão alto. Acha o seu ponto, mas tem que fazer. Vamos lá. Sente o que está fazendo. Hora de desligar de tudo. É o seu tempo. É o seu momento. Você em conexão com você. Sentindo o bem invadir você. Porque no dia a dia a gente não sente. A gente fica naquela correria. Faz mil coisas. Mil tarefas. Seja em casa. Seja fora. E a gente acaba ficando ansioso. E acaba estragando. O dia que podia ser um dia maravilhoso. E todo dia é um dia maravilhoso. Que a vida dá oportunidade para mim. Para você. Mas às vezes a mente está tão acelerada. Tão inquieta. Que a gente não sente aquele bem. Tem gente que não consegue assistir o vídeo. Mas eu entendo. Está tão ansiosa. Tão agitada. Que ela não consegue. A hora que ela desacelerar. Ela vai entender a mensagem. Ela vai entender o benefício. E ela vai ver como é bom parar. E falar. Nossa. Como é gostoso estar em paz comigo. Não tem preço. Vai lá. Puxa. Solta. Mão na barriga. Bem longo agora. E mais demorado. Com mais calma. É um treino. Vamos lá. Juntos. Vai lá. Puxa. Bem longo. Solta. Que gostoso. Mão na barriga. Vamos expandir a barriga. Vamos expandir o peito. Estamos aqui. Além de a gente estar trabalhando a parte de respiração. Ajudando a parte dos pulmões. Cuidando com todo carinho dos pulmões. Dessa parte tão importante. Tão vital. Simples. Fácil. Mas tem que fazer. Vamos lá. Pão na barriga. Vai lá. Puxa o ar. Solta. Quando eu puxo o ar. Barriga expande. E até a parte do peito. A parte torácica. Expande. Quando eu solto o ar. Vai murchando. 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 Aprender a trabalhar. Corpo e mente. Esse exercício que a gente está trabalhando. É para a gente trabalhar a paciência. Ainda mais nos dias de hoje. Precisamos ter muita paciência com a gente. Para que a gente atravesse bem. Vamos lá. Vamos aqui. Expande. Vai. Solta. Solta. Sem pressa. Com calma. Olha que gostoso. Mais uma. Puxa. Solta. Que gostoso estar em sintonia comigo. De novo. Vamos lá. Com os braços lá em cima. E depois a gente solta. Sentindo aquela coisa boa. Prazerosa. Vai lá. Puxa. Solta. Agora a gente vai lá de baixo. Pra gente aumentar o nosso movimento. Nossa capacidade de ar. A gente flexiona os joelhos. E busca bastante ar. Vai. Lá de baixo. Vai. Puxa. Solta. Perceba como já vai induzindo ao maior estado de calma, de relaxamento, tranquilidade. Agora imagina você aplicando no seu dia a dia. De novo. Lá de baixo. Bem longo. Sem pressa. Vai lá. De novo. Solta. Que gostoso. Solta os ombros um pouquinho. Gira os ombros. É uma parte bem delicada. Os ombros são bem delicados. E sensíveis. E muita gente sente dor. Aí. Também. Tem muita dor que vem do estresse. Vem da ansiedade. Vem da preocupação. Vem do medo. Vem da insegurança. Vem da incerteza. Ainda mais agora nesses tempos que estamos atravessando. É normal o corpo ficar mais tenso. Mais rígido. Doer mais. Então agora que você tem que cuidar mais do seu corpo e da sua mente. Precisa. Não tem jeito. Senão vai passar esse período, esse momento bem difícil, bem complicado. Vem aqui de novo. Bem gostoso. Sem pressa. Você está com pressa. Você não está conseguindo. Depois você volta. Não adianta. É hora de desacelerar, de aquietar, acalmar. Isso vai ajudar no seu corpo a baixar o estresse. Vai te ajudar no sistema imunológico. Que quanto mais agitação, quanto mais estresse, quanto mais tensão, mais a nossa resistência cai. Então vamos ser inteligentes com a gente. Vamos lá de novo. Vai. Bem gostoso. Olha como eu fiquei barrigudo. Minha barriga cresceu, expandiu e solta. De novo. Perceba o peito também. Agora vamos colocar a mão aqui para ver como expande. Além da barriga, a parte florástica. Solta. Trabalhando a respiração. Trabalhando os pulmões. Ajudando na captação de ar. É um exercício. Exercitando essa parte respiratória. Cuidando com muito amor dessa parte. Cuidando com muito amor do corpo e da mente. Vamos lá? Para a gente terminar. Lá de baixo. A gente estica. Agora a gente vai esticar um pouquinho lá em cima. Vamos lá. Vai. Lá de baixo. Pega bastante ar. Enche bastante. Vai. Empurra para cima o teto com as palmas das mãos. Solta. Que gostoso. Novamente. Juntos. Vamos lá. Dez minutinhos de uma coisa boa para mim. Dez minutinhos para melhorar a minha qualidade de vida. Vamos lá de novo. Juntos. Lá de baixo. Estica bem as palmas das mãos. Os dedos. Solta aqui na diagonal. Solta na outra diagonal. E volta devagar. Ai, que delícia. A última. Para a gente finalizar. Capricha. Se você chegou até o final. Parabéns. Continue. O bem. Só você pode fazer o bem acontecer dentro de você. Não deixe a ansiedade. Não deixe o estresse ganhar espaço. Não deixe sobrecarregar o seu corpo. Senão a gente paga um preço muito caro. Daqui a pouco o corpo vai dar sinais. Não tem jeito. Então vamos cuidar da mente. Do corpo. Com todo carinho. Com todo amor. Todo dia. E fazer desse dia ser o melhor dia da minha vida. Da sua vida. Por que não? Depende de você. Depende de mim. A última. Para a gente terminar com chave de ouro. Pega bastante ar e vamos esticar lá em cima. Vai. Bastante. Bem comprido. Vai. Vai. Empurra lá para cima. Palmas das mãos afastadas. Os dedos abertos. Solta aqui. Agora estica aqui. Respira. Respira. Do outro lado. Estica aqui. Empurra. E volta e solta. Finalizamos uma atividade boa. Gostosa. Gostosa. Para tranquilizar. Para a gente ajudar a acalmar. Para trabalhar na região pulmonar. Exercitamos. Sentir o ar. Como é bom a gente sentir o ar. É uma atividade que acontece dentro da gente involuntariamente. A gente não percebe. E às vezes a gente está respirando tão agitado. Aqui a gente está naquele sufoco. Calma. Vamos com calma. Vamos desacelerar. Vamos tirar aquela inquietação. E aí a gente começa a ficar melhor. E funcionar bem. Tá joia? Deixe aqui embaixo. Participe. Deixe seu comentário. Eu quero saber o que você tem feito para você de bom. O que você tem feito para te ajudar durante esse período. Comente. Participe. É muito importante. E continue praticando as aulas. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço. E tenha um excelente dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri